É madrugada Quando o galo anuncia O ralhado e um novo dia Que não tarda a clarear Os passarinhos Tem gojeios combinado Como se fosse treinado Para a vida festejar As águas caem E o rio perdiçoso Hoje o lago vaidoso Respertindo o amanhecer O sol nasceu Despertando a natureza É um cenário de beleza Mais bonito de se ver O final do dia Vou voar cheio de gado No tomar do meu cercado Pós a lábis pra dormir O sol se esconde No coelho de cor de agilha Junto com minha família Resumbrar e bem feliz Quando aparece A namorada do sol Toda beleza do céu Se une aos encantos seus Se eu soubesse Escrever em poesia Tudo mesmo que faria Para agradecer a Deus Se eu soubesse Escrever em poesia Tudo mesmo que faria Para agradecer a Deus